Bom dia, havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos. Saúde deputado Tandio Vieira, deputado Brazão, deputado Paul Bell, deputado Guilherme Della Arolli e o relator da comissão, deputado Daniel Librelon. Bom dia, saúdo a todos os presentes. Bem, nós tínhamos, conforme deliberação da audiência anterior, feito aqui a programação de fazer a primeira oitiva, seguindo aquela programação de ouvir primeiro a concessionária de gás, na sequência as concessionárias de energia, depois a concessionária de água e, por último, as concessionárias de transporte. Nós emitimos diversos ofícios, conforme determinado, deliberado na comissão anterior. Tivemos algumas respostas. A primeira delas foi da CCR Barcas, que entregou aqui um rol de documentos, aos quais eu vou dar ciência aqui a todos os deputados, passar a todos os membros da comissão. Pedi para passar para os membros, por favor. Bem, não sei se vai faltar um, tem um sobrando aqui. Nós enviamos os seguintes ofícios para a concessionária Pro Lagos, em 19 de 6, CEDAI, 14 de 6, Águas do Brasil, 14 de 6, Enel, 14 de 6, Nátor de 14 de 6, Light, 14 de 6, Metrorio, 14 de 6, CCR Barcas, 14 de 6, mas recebeu em 26 de 6, e aqui fazer um elogio a CCR Barcas, que já imediatamente foi a primeira a enviar todos os documentos necessários. Aiguar saneamento em 14 de 6, Supervia 14 de 6 e Águas do Rio em 14 de 6. Fizemos o convite para a participação na reunião de hoje, não sei se tem algum representante da Polícia Civil, algum representante da OAB, algum representante da OAB também, Comissão de Energia, e câmaras municipais. Mas o fato é que nós temos sobre a mesa aqui, dois, na verdade, dois... Eu vou passar a cópia aos senhores também, mas eu tenho uma petição assinada pelo escritório WHCS Advogados e pelo escritório Berger Advogados Associados. Passo a ler agora aos deputados. Companhia Distribuidora do Gás do Rio de Janeiro, inscrita sobre o CNPJ número tal, com sede na Avenida das Américas número tal. Neste ato, representada por sua diretora-presidente, Cátia Brito Ripsold, brasileira engenheira mecânica, com escritório na Avenida tal, vem respeitosamente pelos advogados em resposta aos ofícios e expor para o final requerer. Inicialmente, a peticionária em antecipação ao prazo concedido no ofício número 6 de 2023 apresenta os documentos com informações requeridas por vossa excelência relativas ao contrato de concessão, pactuado entre esta concessionária e o Estado do Rio de Janeiro. Relatório de investimentos da companhia, relatório de abrangência dos serviços prestados, relatório e teor das denúncias e reclamações recebidas pela ouvidoria da empresa. Os demonstrativos e balanços contábeis desde o início das operações, demonstrativo das dívidas e identificação de 10 maiores prestadores de serviço à empresa, com os respectivos valores despendidos a cada um deles e as informações sobre a distribuição dos dividendos entre os acionistas e a participação dos lucros conforme anexo. Depois, na segunda página, ela coloca Todavia, em resposta ao ofício 14 de 2023, a empresa informa que, lamentavelmente, sua diretora-presidente, senhora Cátia Abrito Hepsold, não poderá comparecer a esta comissão no dia 27 de 6 de 2023, tendo em vista que estará fora do país, na cidade de Lisboa, Portugal, em relevante cumprimento à agenda oficial da companhia, previamente agendada, conforme se verifica da passagem anexada ao presente e-mail. Muito embora sua representante não possa comparecer na data designada, a concessionária afirma seu compromisso de colaborar integralmente com o trabalho de apuração do desempenho dos serviços prestados pela Companhia Distribuidora de Gás, no Rio de Janeiro, e se coloca em ter à disposição desta CPI. Sendo assim, a peticionária, ao tempo em que justifica a ausência da diretora-presidente perante esta nobre casa legislativa, requer sejam juntados ao processo instaurado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, os documentos ora-anexados e aqueles disponíveis no link enviado no corpo do e-mail, em cumprimento aos requerimentos constantes no ofício 6 de 2023. Tem algum representante do escritório WHCS ou Berger Advogados aqui? Ou seja, não se dignou nem a mandar o escritório. Enfim, a gente não recebeu o link que ela menciona. Ela também se negou, que fique claro, a exemplo do que as demais concessionárias fizeram. Ela se negou a acusar o recebimento pelo e-mail, que a via eletrônica é uma via consagrada para comunicação mais rápida, mais dinâmica. Todas as concessionárias aceitaram essa forma de comunicação. Quer dizer, não tem que aceitar. Elas responderam essa forma de comunicação. E a Naturg não deu resposta ao e-mail, não acusou o recebimento, e tampouco juntou aqui aos autos. Em primeiro lugar, deputado Yuri, eu abri os trabalhos aqui e estou lendo uma resposta da presidência da Naturg, da lavra de dois escritórios de advocacia, dizendo que ela não vai comparecer porque está cumprindo a agenda relevante da empresa em Lisboa. Só para te dar ciência. Em Lisboa. Mas vai acabar minutos também, porque ela não se dignou a comparecer. Então, eu quero, assim, estou trazendo aqui essas informações porque fala mais do mesmo. ela fala aqui que, vou passar aqui a cópia, a cópia para cada um, mas o que ela junta de documento? Está aí? Não juntou absolutamente nada de documento? Bem, fala que juntou documento, mas não juntou absolutamente nada de documento e nem tampouco colocou qualquer link à disposição. Ou seja, fez a CPI de palhaço, nos fez de palhaços mais uma vez. Acho que convém lembrar aqui, para aqueles que participaram, de tanto os CPIs anteriores, comissões, em alguns momentos na legislatura anterior, a gente também teve o desprazer de ter a Naturg criando obstáculos ao trabalho legislativo. Seja não comparecendo à audiência, pedindo para desmarcar, não entregando documentação necessária. E, embora estejamos sobre o manto de uma nova CPI, mas é um comportamento recorrente que vem da legislatura passada e se arrasta para essa legislatura. Então, foi por essa razão que nós aprovamos lá, na primeira audiência, a convocação e não o convite, razão pela qual ela está faltando uma convocação do Parlamento Fluminense. Não adianta fazer qualquer medida agora, porque, como ela própria disse, está em Portugal. E eu sei exatamente o que está fazendo em Portugal. É corriqueiro a gente observar, pelas colunas sociais do Rio de Janeiro, a presença da presidente acompanhando o governador do Estado e alguns secretários do governo do Estado do Rio de Janeiro, nas suas agendas mundo afora. Então, ela gosta muito de passear, está falando que está fazendo uma agenda oficial da empresa, não me cabe fazer esse tipo de avaliação, mas está claro que, mais uma vez, está indo atrás do governador, cumprindo a agenda com o governador. Não é a primeira vez também que me chegam relatos, já devem ter chegado para as vossas excelências também, que ela se vale, de alguma forma, a empresa se vale, de alguma forma, dessa suposta boa relação com o governo do Estado, talvez numa tentativa, eu digo talvez, numa tentativa de blindá-la perante as ações aqui da CPI, coisa que não vai acontecer. Me causa espanto e perplexidade a gente receber uma petição na véspera da audiência, horas antes da realização da audiência, e não ter a presença de nenhum advogado aqui presente do escritório, dois escritórios que a patrocinam. Além disso, também não juntou qualquer procuração, e não precisa ser um jurista exemplar para saber que qualquer ato só se faz com representação, embora ela tenha no CPC o tempo ainda para juntar da documentação pertinente. Mas nem a isso se dignou. Ou seja, é uma completa desídia conosco. Eu também estava em agenda internacional até o sábado, antecipei a volta, porque ainda teria um compromisso a serem cumpridos essa semana, justamente porque é uma semana importante aqui, de votações, de mensagens do governo, encerramento do semestre legislativo, e a gente tinha aqui a data da assentada. Ou seja, nós podemos perder os nossos compromissos, deputados aqui que vêm do interior do Estado, todos nós numa semana intensa de muito trabalho, agora mesmo estava na presidência, e a gente pode estar aqui perdendo o nosso tempo, e ela não. Então, eu fico, de fato, registro meu inconformismo com esse comportamento mais uma vez, e considero que a gente tem que tomar alguma atitude, deliberar já, salvo o melhor juízo, a data da próxima assentada, que eu sugiro que seja na terça-feira, da retomada dos trabalhos após o recesso legislativo, e dessa vez tomando uma medida mais dura. Vou apresentar aqui, encaminhar uma proposta, para que a gente oficie a Procuradoria da Casa, que tome as medidas jurídicas necessárias, para que mais uma ausência, automaticamente se convole em condução coercitiva, sem que a gente perca algum tempo durante a assentada aqui, para ter que se socorrer ou a um pedido de eliminar, ou oficiar a Polícia Civil, ou quem quer que seja, mas que a gente tome as medidas necessárias para que se convole automaticamente o feito e a ausência em condução coercitiva. Então, vou abrir a palavra para os senhores deputados, mas, mais uma vez, me manifestando aqui de forma veementemente contrariado com esses atos de desídia, de desrespeito que a empresa de gás faz com o Parlamento Fluminense. E aí fica aqui um exemplo. Se faz isso com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete deputados que representam 70 nessa CPI, imagina o que faz com o consumidor que fica lá agonizando para ter o serviço, que é um monopólio instalado, que tem o corte, às vezes, realizado indevidamente, que tem o serviço interrompido, que tem um valor exorbitante cobrado pelo serviço, a quem esse pobre coitado cidadão do Rio de Janeiro pode se socorrer se não há respeito conosco no Parlamento Fluminense dentro de uma CPI. Então, vou passar a palavra aos deputados aqui presentes, começar pelo deputado relator Daniel Lebreon, passar na sequência para as saudações e para que a gente possa deliberar o que fazer. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Não é de espanto para a nossa realidade hoje de não comparecimento, nem tampouco enviar um representante para uma CPI de grande relevância aqui para o nosso Estado, diante dos serviços prestados pela Natuji. E eu quero aqui ressaltar, senhor presidente, que o nosso compromisso é com a população, é com o povo fluminense. E nós não vamos nos calar, nós não vamos parar por aqui. E se for para pegar mais pesado, pegaremos mais pesado, porque nós estamos na nossa prorrogativa e precisamos, no mínimo, ao respeito. E foi isso que aconteceu aqui hoje, a partir do momento que não há o comparecimento do representante, a diretora da Natuji, não o representante do escritório de advogacia, a advogacia que fez a nota, fazendo a justificativa. Queremos, sim, acima de tudo, a solução dos problemas da população fluminense, mas o respeito tem que ser mútuo. Então, tanto é que os deputados estão aqui, a CPI precisa avançar, e nós não vamos passar um pano em cima disso, não vamos jogar para debaixo do tapete, pelo contrário, nós vamos a fundo. Temos aqui deputado que quer, de fato, ver o resultado acontecer, e nós vamos, na nossa relatoria, mencionar um descaso que não acontece, não é de hoje a esta casa. Eles são pessoas que não têm esse respeito, como aqui colocou o presidente, vou fazer uso da sua palavra, se essas autoridades que aqui se fazem presente não obtevem o respeito da Natuji, você imagina a população a qual ela presta o serviço. Daí já é uma resposta bem clara de como eles conduzem o trabalho da prestação de serviço aqui no nosso Estado. Então, eu quero aqui ressaltar, senhor presidente, que eu me coloco à disposição de todos os deputados, caso tenha alguma observação a ser feita diante da relatoria, até porque serão várias empresas a serem abordadas aqui nos assuntos de grande relevância, para a gente não perder a ponta diante de tudo o que está acontecendo. A começar de hoje, nessa trágica situação, de não ter o representante de um prestador de serviço à população fluminense já começa a dizer como é que vai ser a nossa CPI aqui dentro desta casa nesse tempo. Por mais que venhamos ter o recesso, voltamos com força maior e força total. Obrigado. Deputado Brazão, obrigado. Deputado Librelon, deputado Brazão, mas antes disso, eu queria fazer um questionamento aqui. Analista de presente, duas empresas, Arco Advice e Seta Consultoria e Governo do Estado do Rio de Janeiro e Arco Advice. Eles podem se identificar, por favor? Arco Advice presta serviço a alguma das concessionárias? Não. E quem está do Governo do Estado do Rio? Qual secretaria? E Seta Solutions? Está ok. Deputado Brazão. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, presidente. Realmente, comento uma coisa que sempre acontece na CPI aqui. O descaso deles, sempre no primeiro, chamada, e sempre escomete, isso aí não manda nenhum representante, como o nosso relator falou, é uma falta de respeito, nós temos que nos unirmos aqui, e como o senhor falou, não tem benefício para nenhum deles, porque eu acho que eles recebem, são pagos para trabalhar, para fornecer, então eu acho que é um dever deles, em momento nenhum, eles cometeram esses delízes e que eles cometem toda vez, não só agora, esse ano, esses anos, são vários anos passados, de muitas empresas querendo expandir seu negócio, querendo aumentar, e é um descaso deles, em áreas que eles colhem, os benefícios deles, aonde eles querem colocar, e aonde não é apropriado, é a vantagem, eles procuram sempre ter vantagem, eu acho que a empresa não tem que ter vantagem, certo? Essa vantagem de privilégio, de privilégio para algumas cidades, e não privilégio para outras cidades, tem várias cidades que já estão, há mais, desde 2002, tem pedidos, e simplesmente em 2002, nós estamos hoje em 2023, então você vê quantos anos, são pessoas que realmente tiveram aqui em outras CPI, e não podemos cometer esse mesmo erro das outras CPI, nós temos que ser firme, certo? Como você falou, não adianta ela estar lá, com o nosso governador, Cláudio Castro, certo? Tudo bem, ela tem que estar, porque o patrão, o nosso governador aqui do Estado, é que determina, é que realmente é o chefe, mas deve aqui a casa, que a casa aqui representa e governa com o Estado, é a união dos dois, é o executivo e o legislativo, então eles têm que respeitar esses deputados que estão aqui, porque na hora que eles precisam da gente, a gente está para todo momento, para as horas difíceis e para as horas boas, então eu peço a você que, o nosso presidente, que seja mais enérgico em cobrar, não podemos nenhum deixar de estar junto, com o mesmo objetivo, de tirar benefícios, nós estamos aqui no objetivo só de defender, como o nosso relator falou ali, a população do nosso Estado do Rio de Janeiro, então a população que é atendida na ponta, que mais sofre, e essas empresas sempre deixam, sempre o cliente em má situação em todo momento, ela não atende, ela não recebe, imagina, se ela não recebe a gente aqui, como é que ela recebe o cliente? Fala, como é que ela trata o cliente? se ela não respeita o parlamento, se ela não respeita quem aqui pode, até a vir, criar uma maneira maior que a gente possa, entendeu? confrontar com essa empresa, porque não é só ela que opera, não é verdade? Nós temos outras, podemos ser operadas, entendeu? O lance, ela tem que cumprir suas regras, está bom? Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Brasão, deputado Tandes. Presidente, bom dia, bom dia a todos os colegas deputados presentes, realmente é muito triste a gente passar por essa situação, e não dá para entender o medo de vir até aqui e conversar, ninguém aqui esperava que a natureza, turge, viesse para ser atacada, agredida, ofendida, enfim, é para conversar, tirar as dúvidas. Eu, por exemplo, estudei esse final de semana, deixei de passear com as crianças para ficar estudando, me preparando, tinha várias dúvidas, e vou ficar sem resposta. Eu acho que é preciso realmente uma medida enérgica, porque é uma empresa que está dando dinheiro, uma empresa que eles estão ganhando, os donos, os proprietários, os acionistas estão ganhando dinheiro, para vocês terem uma ideia, e a empresa foi privatizada em 1997 por 622 milhões, valores atualizados hoje em torno de 5 bilhões, a avaliação de mercado dela hoje é de 22 bilhões, só esse ano ela está distribuindo mais de 270 milhões de reais de dividendos, ano passado teve um lucro de mais de 400 milhões, então é uma empresa que dá dinheiro, que não tem desculpa para não estar prestando um serviço de qualidade, que na minha visão faz investimentos aquém do que o Estado do Rio precisa e demanda, tanto que o secretário Hugo Leal tem defendido que o contrato à concessão seja relicitado em 2027, e eu acho que não custa a empresa vir aqui, se o presidente está viajando, poderia ter sugerido ou solicitado que a gente aceitasse um representante, os próprios advogados, outros diretores, mas fica claro que realmente, para a nossa tristeza, há um interesse de não colaborar, não contribuir, não dar satisfação para a sociedade fluminense. Então eu queria ser um pouquinho mais incisivo, e sugerir que a gente não convoque de novo, que já faça essa organização para no início de agosto, que ocorra a condução coercitiva, e eu queria sugerir, presidente, que a condução fosse determinada para a senhora Kátia Brito Repsold, que é a diretora-presidente, e para mais três diretores, para garantir que alguém venha. Eu acho que vai ficar mais difícil a direção inteira viajar na primeira semana de agosto. Vossa Excelência sugere apontar... São os nomes que estão no relatório financeiro divulgado pela empresa. É a Bianca Giovanna Vanderlei Mascaro, a diretora Cristiane Delarte Dias de Azevedo, o diretor Márcio Gomes Vargas, e sugeriria também que fosse determinada a convocação do presidente do Conselho de Administração, José Garcia Sanleandro, esse é mais difícil, que é espanhol, mas eu acho que agora a empresa, isso sendo acatado, a empresa vai ter que explicar para o seu presidente espanhol que ela está passando por essa situação, que então talvez venha a ordem da Espanha para que eles tenham coragem de enfrentar a sociedade fluminense aqui nesse parlamento e dar a satisfação que a gente deseja. Perfeito. Deputado Yuri. Presidente, antes de tudo, colocar que eu tenho acordo com a condição coercitiva, é um desrespeito com esse parlamento, é um desrespeito com o povo fluminense, uma empresa que domina um serviço público, não vir-se explicar ao Poder Legislativo que nós, de fato, somos a representação direta da população. E dizer que é muito triste a gente ver o patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, no caso aqui, a origem da SEG remonta ainda ao século XIX, quando, de fato, começou no Estado do Rio o investimento em luz e gás, e a gente vê que hoje esse serviço tão fundamental para a população está na mão de uma empresa espanhola que não tem compromisso nenhum conosco. Eu tenho dito, deputado Tande, que a questão dos serviços públicos e a forma a qual foram privatizados e concessionados, delegados, virou uma situação de questão nacional, de soberania. Porque é um absurdo o povo do Estado do Rio de Janeiro está submetido aos privilégios, aos interesses, e, como o presidente colocou muito bem, à agenda de uma presidente de empresa privada. O contribuinte paga, o cidadão é submetido a esse modelo de serviço público, que não é mais tão público assim, e, na hora que a gente tem a capacidade de fiscalizar, de exercer os nossos mandatos e uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, somos, ainda assim, desrespeitados. Eu acho que isso, presidente, é o preâmbulo do que nós vamos encontrar com praticamente todas as empresas que pegaram, tomaram para si as políticas, os serviços delegados aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, faço o coro, fico feliz que essa comissão comece já com essa firmeza e que a gente possa aproveitar desse espaço para, de forma até pedagógica, conversar com o povo do Rio de Janeiro sobre o que está acontecendo. E, também, como foi colocado pelo deputado Tandi, concordo com o que tem sido dito pelo secretário Hugo Leal, da necessidade de revermos, se não todas, boa parte, a maioria das concessões e permissões que estão colocadas. Então, deixo o meu voto, peço desculpas pelo atraso, peço desculpas, inclusive, por não estar trajado devidamente, mas hoje é um dia corrido aqui na casa. Eu tenho agora uma reunião de bancada e, na condição de líder do pessoal, preciso estar presente. Agradeço a boa excelência, doutor Iuri. Muito obrigado. Deputado Poubel, Felipe Poubel. Bom dia a todos presentes. Bom dia, presidente Rodrigo Amorim, deputado Fernando Dregalão, deputado Guilherme de Larolli, deputado Brazão, deputado Tande Vieira. Presidente, mais uma vez, nós estamos diante de um descaso com o Parlamento, uma falta de respeito. Bem como disse vossa excelência, nós estamos aqui representando a população do Estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui eleitos, fomos eleitos pelo povo, para dar voz àqueles que não têm voz. Se tratam o Parlamento dessa forma, se imagina um simples usuário dessa concessionária. A falta de respeito que deve ser tratado esses usuários. Fica aqui uma indignação com essa total falta de respeito, deputado Tande. E me remete à audiência pública que nós fizemos aqui. A mesma falta de respeito que a Secretaria de Administração Penitenciária teve com esse Parlamento. E quando a vossa excelência diz da condução coercitiva dos diretores, eu tenho medo de acontecer o que aconteceu com a Secretaria de Administração Penitenciária. Mandarem para cá diretores que não vão responder os nossos questionamentos, que vão dizer que não saibam o que está acontecendo. Vão mandar para cá buchas. Eu sou a favor da condução coercitiva da diretora-presidente, Cátia Repsaldi. Vão para cá e vão enviar diretores dizendo que não sabem, que não sabem, que não sabem, que não é do setor deles, como foi e aconteceu aqui na audiência passada. Descasso total, Rodrigo. Você abre aqui o reclame na internet, são milhares de reclamações dos usuários. Milhares. Desde o valor da conta, a gás vazando, que não tem o retorno da empresa. Aí você busca o fornecimento dos postos de gasolina, os empresários não aguentam mais essa empresa. Deputado Brazão. o que ocorre é um monopólio, na verdade, a Natos é detentora de um monopólio. Então, ela faz o que quiser, faz o que quer. Os empresários estão reféns da Natos. Ela chega no posto, identifica por si só a sua forma arbitrária de corte e fornecimento de gás, identifica qualquer irregularidade, carta lesão nos empresários, fecha o posto, 10, 15 milhões de carta lesão. Como é que o empresário hoje, nos dias de hoje, consegue pagar uma carta lesão de 10, 15 milhões? Só que aí, vem o efeito dominópoa. Que quando se fecha um posto de gasolina, quantas famílias deixam de trabalhar ali? Quantas famílias? Várias famílias, deputado Rodrigo Amorim. Nós não estamos falando só aqui defendendo o empresário. Pelo contrário, estamos defendendo o consumidor do gás canalizado nas suas residências, estamos defendendo os empresários que estão mantendo esse Estado do Rio de Janeiro quebrado, que estão mantendo, mantendo os seus funcionários. E quando eles fecham arbitrariamente um posto de gasolina, são centenas de famílias que se tornam desempregadas ali, mas de forma arbitrária. Aí eu quero não acreditar que ela se blinda, está tentando se blindar com o governador. Está lá em Lisboa fazendo lobby, porque ela está fazendo lobby com o governador. Vou usar aqui um termo claro. Ela está cagando na cabeça do parlamento usando o governador como uma blindagem. E não é por aí. Os poderes são harmônicos, mas são independentes. Poder executivo, poder legislativo. E o nosso papel é fiscalizar. E o que ela faz hoje, total falta de respeito com o parlamento, com o Estado do Rio de Janeiro e com os usuários do serviço da Natox. A todo momento, eu falo na pessoa da diretora-presidente, que ela é a detentora da representação da Natox aqui no Brasil, ela tenta se blindar com escritórios famosos, escritórios que tenham grandes influências. isso não é só aqui no parlamento, isso é em Brasília, na Justiça, se blindam com grandes escritórios e agora se blindando com o governador. Aqui fica mais uma sugestão, presidente. Convocarmos o secretário de Energia no dia da condução coercitiva da presidente. Ele tem que estar presente, até porque ele defende a permanência da empresa, mas uma empresa que presta um desserviço para o Estado. Então, fica aqui minha sugestão de convocação do secretário de Energia e da condução coercitiva da presidente Kátia Repsoldi. E caso não aconteça, Tandes, aí nós temos que ir no CEO lá da Europa. O CEO que vive na Espanha, mas que vai estar a passeio aqui em alguns dias, que eu tenho certeza que ele vai estar aqui no Brasil e que ele seja também conduzido. Afinal de contas, ele é o detentor máximo dos poderes danados a nível mundial e ela representa aqui no Brasil. Se nós não contucarmos lá em cima, Rodrigo, eles vão continuar tratando o parlamento com falta de respeito, com descaso. Se nós não contucarmos lá em cima, eles vão continuar tratando esse parlamento como se não existisse. Como se não existisse. Então fica essa minha proposta da convocação do secretário de Energia, da condução coercitiva da Kátia, porque vim para cá diretor que vão vir com respostas genéricas e não vão responder os nossos questionamentos, a gente vai poder estar adiando, adiando, adiando e não vamos tomar as decisões cabíveis que vão melhorar a vida da população do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Presidente, só uma observação. Só complementando a fala do deputado Pubell, a minha sugestão dos diretores é para evitar que cheguem em agosto e elas estejam viajando de novo e a gente não consiga fazer nada. É muito fácil comprar uma passagem e passear e não acontecer nada. E só para uma questão de justiça, eu não sei se eu fui claro, mas todas as reportagens que eu achei com a manifestação do secretário Hugo Leal, ele não estava defendendo a renovação do contrato, ele estava defendendo a licitação novamente do contrato. Então você me pediu porque eu... Eu acho que posso decidir que não fui claro. Na sua fala, ele tem afirmado que a... Acho que a gente pode deixar o secretário para um segundo momento para falar de um modo geral das outras concessões. Ou convidá-lo para o dia. Eu acho que a presença dele é importante. Até porque já que trouxe uma outra informação, as duas informações são importantes para o parlamento. Santo de uma nova licitação ou para a permanência. Mas por força de convite e não de convocação. Por força de convite. Convite. Perfeito. Então, eu faço aqui também uma deliberação porque eu me recordo que na primeira audiência, até por uma fala do deputado Tandi, nós aprovamos aqui que eles nos informassem exatamente os dez maiores fornecedores. A gente já sabe onde a gente quer chegar com isso, conhece muito bem a manobra que algumas empresas fazem. E eles falaram que apresentaram documentos, mas não apresentaram documento nenhum. Então, diante dessa negativa também em apresentar documento, eu considero fundamental a quebra do sigilo. Então, também vou encaminhar aqui para a deliberação do colegiado a quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa para que a gente possa dessa forma apurar se as informações que estão na internet elas são condizentes com a realidade escriturada e, sobretudo, para que a gente possa acompanhar efetivamente quem são os maiores prestadores de serviço e quanto recebem. Então, acho que é fundamental. Presidente, eu também queria que você... É fundamental nessa quebra e aí eu estou justificando a necessidade da quebra para que a gente possa apurar eventualmente algum tipo de fraude e também de sonegação ao erário público. Porque, através da quebra do sigilo bancário e fiscal, a gente vai saber exatamente a quantos anda, a quantas anda o balanço e a situação orçamentária e financeira da empresa. Reiterar o convite ao delegado da DSD. Importante, o doutor Marcelo estar presente, até porque é uma delegacia especializada que, junto com essa empresa e outras concessionárias, tem fiscalizado, tem feito... É o que acompanha todo esse processo, todo esse trâmite. Então, acho importante também convidar o delegado doutor Marcelo da DSD. Perfeito. Então, vou botar em deliberação para que a gente... Deputado Brazão. Presidente, tem uma pergunta que eu ia fazer, ela que é bom colocar essa pergunta, que nesse mesmo período da Natuja pagou aos seus acionistas mais de um bilhão de dividendo, indo a maioria para a parcela para a Espanha. Entendeu? Mais de um bilhão lá os acionistas foram para lá. A gente também tem que saber, não é? Perfeito. Esse dinheiro. Perfeito. Então, vou botar aqui para a deliberação. Em primeiro lugar, a primeira terça-feira, a data de retomada do calendário legislativo é no dia 1º de agosto, terça-feira, acho que a gente já pode aproveitar a retomada e já fazer no dia 1º de agosto, todos aprovam. Então, aqueles que aprovam, permaneçam como estão, aprovada a data de 1º de agosto. Agora, vamos colocar aqui em bloco as deliberações, renovação da convocação, dessa vez, com a condução coercitiva da presidente senhora Kátia Repsold, requerer à Procuradoria da Casa que já tome antecipadamente as medidas necessárias para a efetivação dessa decisão, incluir na convocação a ex-diretora senhora Bianca, Cristiane, Márcio Gomes, José Garcia, e determinar a quebra de sigilo bancário fiscal para apuração de eventual fraude e ou sonegação de impostos ao erário público. Presidente, só um complemento? Pois não? Só para ficar legalmente embasado, pelo que eu tenho acompanhado, são duas companhias sob o guarda-chuva da Naturgia, a SEG-Rio e a SEG-Rio. Perfeito, as dois CNPJs, inclui os dois CNPJs. Perfeito, deputado Sandi, bem observado. E também estender o convite ao secretário de Estado, deputado Gugliel, e à delegacia de crimes delegados. Então, são essas as deliberações, como vota deputado Daniel Libreão? Favorável. Deputado Brazão? Favorável. Deputado Tand. Favorável. Deputado Poubel, favorável. Eu também voto favorável, por unanimidade, estão aprovadas essas deliberações, já convocando para a próxima reunião no dia 1º de agosto, às 11 horas, nessa sala, terça-feira. Muito obrigado a todos, está encerrada a sessão. Obrigado.